Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui no meu cantinho do corredor dando uma olhada nas minhas orquídeas. Olha, gente, que linda, né? Essa orquídea aqui tá florida desde março. A sua primeira haste soltou mais ou menos em janeiro, né? E aí, em março, mais ou menos, começaram a abrir os botões. E tá até hoje, né? Muito linda. As flores estão bem sadias, tá vendo, gente? Ó, ela até tinha dado mais flores, mas já caíram, né? E foram abrindo essas novas flores aqui. Então, ficou uma penca aqui. Muito bonita, né? E no começo, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube, eu até mostrei essa orquídea falenópolis, né? Apontando, né? A segunda haste, que eu estou aguardando florir pra poder mostrar pra vocês. E hoje eu me deparei com uma cena muito chata, gente. Olha ali a segunda haste, tá vendo? Quebrada, né? Essa noite eu não sei o que aconteceu aqui, gente, ó. Alguma coisa, não sei se foi um pássaro que passou aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ontem ela tava normal aqui e hoje ela tava no chão, gente. E eu fiquei muito triste porque a gente, né, cuida um ano pra essa haste, principalmente essa daqui, gente. Ó como que tava sadia. Tá vendo? Olha o tamanho dos botões. Ou seja, as suas flores, né, iam durar bastante. Imagina como que ia ficar bonita, né? Aqui, ó. Que gracinha que ia ser. Eu tava esperando pra poder gravar, né, a abertura das flores pra vocês verem, mas não teve jeito, não. Infelizmente, a haste quebrou. Então, é isso, pessoal. Queria mostrar pra vocês, né, compartilhar e falar, né, que eu já tinha até doutorado aqui, ó. Então, não foi por negligência, né, minha. Foi que aconteceu mesmo. Acidentes acontecem, mas isso aqui eu não esperava, não. Um beijo a todo mundo do canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau!